Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim aqui tirar algumas dúvidas de vocês a respeito de combinação de laser e um pouquinho de comprimento de onda. Porque muita gente me pergunta por que eu combino diversas tecnologias. Então eu fiz um gráfico aqui atrás para estar explicando para vocês um pouquinho mais. Aqui nós temos a curva de absorção. E aqui os comprimentos de onda. Vamos começar a falar sobre o comprimento de onda que é o KTP, que é o cristal de potássio de 532 nanômetros. Como nós podemos ver aqui, o 532 nanômetros tem uma alta absorção por melanina. E nós costumamos utilizar o cristal de KTP de 532 para estar despigmentando pigmentos quentes, pigmentos avermelhados. Que ele tem uma absorção muito maior. Porém, como ele tem uma absorção muito grande pela melanina, é muito mais fácil de dar hipopigmentação. Como nós vemos aqui também, esse desenho que aqui simboliza a epiderme, aonde que está alojada aqui a melanina, a derme e a hipoderme. Então, quando nós utilizamos um comprimento de onda de 532 nanômetros, é muito fácil nós causamos hipopigmentação porque ele vai agir diretamente na melanina. Então, é por isso que acaba ficando esses sinaizinhos esbranquiçados, que a gente acaba atingindo ela. E não somente o KTP, nós vemos que a curva de absorção dele está aqui entre 400 nanômetros e até 600 nanômetros. Mas também, nós podemos estar utilizando um outro laser que vai estar absorvendo muito bem a melanina, pela melanina. E, porém, ele vai estar interagindo com pigmentos azul, pigmentos esverdeados, que no caso seria o comprimento de 694 nanômetros. É entre os 600 e 800 aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 694 nanômetros. Então, esses dois tipos de comprimento de onda, geralmente, nós utilizamos em fototipos mais baixos e fototipos menores, por conta da sua alta absorção. E como fototipos mais altos têm muita melanina, então ele vai se referenciar por essa melanina e vai acabar despigmentando. Então, geralmente, em fototipos mais baixos, nós conseguimos trabalhar com comprimentos de ondas menores, tá? Já em fototipos mais altos, nós costumamos utilizar o comprimento de onda de 1064 nanômetros, que está bem aqui, ó. Vamos fazer um risquinho. 1064 nanômetros. Nós costumamos utilizar ele, mesmo quando em cores, em fototipos maiores, pela baixa absorção pela melanina. Não que ele não tenha nenhuma absorção. Existe, sim, absorção. E por isso que nós costumamos utilizar ele em tratamento como hiperpigmentação, melasmas, né? Em alguns outros tratamentos também. E conforme vamos estar utilizando o comprimento de ondas maiores, ó. Aqui, esse risquinho azul aqui, né? A gente, nesse gráfico aqui, a gente referencia água. E quando a gente utiliza comprimentos de ondas maiores, nós acabamos encontrando água aqui, como no caso do laser de Herbium, né? De 2940 nanômetros. E também podemos estar utilizando o laser de CO2, né? Que é o 10.600 nanômetros. Porém, nós sabemos que o Herbium tem muito mais afinidade com a água do que o laser de CO2. Porém, quando a gente precisa ser mais ablativo, utilizamos o laser de CO2 fracionado, tá? Então, existe essa curva de absorção aqui, que nós temos que estar respeitando, pra gente não ter alguns problemas de intercorrência. Geralmente, o 1532 nanômetros, ele acaba queimando um pouco a pele, acaba tostando um pouquinho a pele, porque ele é absorvido de maneira mais superficial. E quanto maior for o comprimento de onda, maior a profundidade que ele vai estar atingindo aqui no tecido, tá? Como é o caso, por exemplo, do 164 nanômetros. Existe uma profundidade de até 4 milímetros, que dependendo da extensora do tecido, nós conseguimos chegar até a região da hipodérmica, beleza? Então, eu decidi pra esse gráficozinho aqui, dar essa aula grátis aqui pra vocês, pra vocês estarem compreendendo um pouco mais sobre a questão de absorção de cada comprimento de onda, tá? E pra deixar claro aqui também sobre a questão de pico laser, questão de nanosegundos, que ele pega esse comprimento de onda, ele pega uma determinada fluência, né? Uma energia, por exemplo. Vamos colocar aqui 532 nanômetros por um esporte de 3.3 milímetros e 6 joules por centímetro quadrado. Quer dizer o quê? Num laser de key switch, tá? Ele vai aquecer muito mais essa região, porque ele vai entregar a luz de uma maneira, de um tempo de exposição de luz muito maior, tá? Então, ele vai acabar lesionando um pouquinho a pele. Isso já acontece com os lasers de pico segundos, que entrega aquela energia em um trilionésimo de tempo de exposição de luz. Então, é muito mais fácil você acabar tendo uma hipopigmentação com o laser key switch do que com o laser de pico segundos, tá? Mas também, isso não quer dizer que o laser de pico segundo, ele é melhor por conta disso. Não, porque muitas vezes nós precisamos ser um pouco mais ablativos e tem que haver algo ou um pouco de aquecimento e não só o efeito fotoacústico, tá? Que é o caso que acontece com os lasers de pico segundos. Então, é por isso que eu costumo combinar as tecnologias aqui, tá? Por exemplo, eu utilizei um laser de 532 nanômetros aqui, né? Que tem uma alta afinidade pela melanina e pode ocasionar algum dano na melanina, eu acabo combinando outros lasers para que não aconteça esse dano ou que esse dano seja muito menor ou reduzido, tá? E muitas vezes também eu utilizo o laser de 10.600 nanômetros, que é um comprimento de onda que ele tem uma afinidade, sim, por água, mas ele atinge uma profundidade muito maior, para que eu consiga fazer um reparo do tecido e também está aliviando alguns efeitos colaterais que os lasers de kissurit ou os lasers de pico segundos acabam entregando junto, beleza? Espero ter sido bem claro aí para vocês. Deixe aqui as suas dúvidas, os comentários aqui embaixo que num tempinho aí eu vou parar para estar respondendo para vocês e em breve também vai ter a nossa live, beleza? Um abraço a todos e espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e espero que vocês tenham gostado.